Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para um vídeo de compras. Alguns recebidos que eu vou mostrar no fim, mas são compras que eu fiz em Lisboa, a maior parte delas. Outras coisas eu já tinha encomendado desde que fiz o último vídeo de compras e para mim fazer um vídeo de compras é espetacular, eu gosto muito de fazer. Mas também é uma coisa muito rara, é muito raro fazer vídeos de compras, porque eu costumo comprar de vez em quando uma coisinha ou outra, que gosto ou que preciso, e vou mostrando nos vlogs, mas comprar coisas num curto espaço de tempo suficientes para incluir um vídeo só de estudo, como é o caso deste, é uma coisa rara. E neste último mês já é o segundo vídeo de compras. Se não viram o primeiro, vejam. Lá eu explico o porquê dessas compras e o porquê de ter mudado um pouquinho a minha visão sobre compras. Eu vou deixar na descrição. Falta também um bocadinho de estilo e contar algumas histórias que se passaram durante as compras. Então vejam esse vídeo, caso tenham perdido, eu vou deixar aqui na descrição. E nesse vídeo, então, eu digo que precisava de camisolas, ou aliás, que precisava de um item, eu não me lembro se falei especificamente de camisolas, mas eu falei que precisava de umas peças extras que já tinha encomendado, que iam fechar o meu roupeiro e que a partir daí eu não ia precisar, em princípio, de mais nada. A não ser que alguma coisa se estragasse ou... enfim. Mas o que é que acontece? Então eu fiz várias compras dessa categoria de produtos. Camisolas de gola alta, de malha, justas. E vou explicar o porquê. Eu, o ano passado, lá está, amor, se não for alguém a dar-me uma picadela contra essas coisas, eu não me critico ao ponto de perceber que eu preciso, entendem? Então o que aconteceu? Foi que o ano passado eu ganhei uma camisola, assim, de malha, quentinha, de meia gola, verde, era assim, canelada e justa. E eu, quando comecei a usar essa camisola, percebi que aquilo me fazia muito mais falta do que eu me imaginava. Porque eu não tenho camisolas intermedias. Eu tenho camisolas ou muito grossas e grandes, que não servem para vestir com todo o tipo de casacos, não dá para vestir com todo o tipo de calças. Ou tenho camisolas simplesmente térmicas, que são aquelas camisolas de usar por dentro, assim, de gola muito decotada. Então isso não dá jeito. Não dá jeito. Quando eu quero usar um casaco diferente, eu uso uma camisola térmica, mas não aquece o suficiente, tenho que usar um lenço para me aconchegar o pescoço. Então é muita coisa. É casaco, é lenço, é cabelo, é mala. No inverno não dá muito jeito. Com essa camisola que me ofereceram no inverno passado, ou a dois de inverno, já não me lembro bem, eu percebi que precisava mesmo de camisolas intermedias, de malha, quentinhas, mas que fossem justas. E de gola alta, de preferência, para me proteger logo o pescoço e para não precisar de montes de peças. Entendem? Porque no inverno é sempre uma complicação para uma pessoa se vestir. Eu pelo menos acho. Então, quando nesse vídeo, então, de compras, eu disse que tinha mandado vir algumas coisas e que gostavam para chegar, referia-me a algumas compras no site Showroom Privé. Eu tinha lá visto uma venda de camisolas de cachemira, que costumam ser bastante caras e estavam com uma promoção razoável. Eu acho que as camisolas são muito caras mesmo assim, mesmo com desconto, mas eu acho que valem a pena. E então são camisolas que não são muito elásticas, são mesmo camisolas, camisolas, mas não são grandes demais. Então ficam relativamente justas, são de gola e têm realmente um material bom, diferente e são lisas. Eu vou mostrar. Então, mandei vir três camisolas. Então, cada camisola custava 100, 80 euros, uma coisa assim, e eu paguei 28 euros em cada uma. Foram muito caras, muito caras, mas eram realmente com uma descrição muito boa e eu gostei das avaliações e então mandei vir. Elas são realmente um tecido que não é extremamente fofo, mas nota-se que é bom, não é elástico, o que quer dizer que não vai perder a forma com muita facilidade. Porque normalmente quando tem muita elastina, o material elástico, com as lavagens, principalmente a quente, a camisola vai ficando toda desfigurada, entendem? Então, eu gostei bastante. Gostei também muito do facto de ser bem lisa a camisola, a gola bem justinha. Eu vou mostrar-vos aqui a etiqueta porque vocês podem reconhecer, eu não conheço nada disto. E então mandei vir três cores básicas. Já vi lá mais coisas, mas eu mandei vir então a cinza. Lá está, achei carna, achei que ia fechar o meu roupeiro. Mandei vir uma branca, é o tipo de camisolas que temos que vestir antes de maquilhar. Então ela é assim, também igual, lisinha, de gola alta. São todas iguais, só que de cores diferentes. E mandei vir também a preta, claro que eu adoro preto e fazia muita falta. São mesmo camisolas de verdade, elas não são elásticas. São 40%, 45% cachemira, depois têm outros materiais misturados, mas têm bastante porcentagem de cachemira. Achei interessante isso. Então, eu gostei delas, mas lá está, elas são camisolas, camisolas. Realmente, estas camisolas de cachemira vieram aqui encaixar-se muito bem no meu roupeiro, porque eram coisas realmente que eu não tinha. Se no inverno precisar de um look mais arranjadinho, eu não tinha nada intermédio, não tinha nada que fosse do meu estilo e ao mesmo tempo intermédio, como já vos expliquei. Só tinha camisolões ou camisolas finas, térmicas. E então eu senti mesmo muita falta de repor isso no meu roupeiro. Mas eu não vou guardá-las, eu vou usá-las, normalmente. Se bem que eu também queria camisolas do tipo daquela que experimentei, verde. Canelada que vos falei, que me fez perceber que precisava de camisolas intermédias, entendem? Precisava de camisolas assim também, que fossem mais elásticas, mais versáteis, mais baratas, para usar mesmo no dia-a-dia, para tudo, entendem? Precisava mesmo de camisolas dessas, lá está. Eu não tinha absolutamente nada deste tipo. Então, estas três não iam chegar, não iam bastar, a não ser que fosse lavar e vestir. Mas pronto, eu queria mesmo as camisolas mais baratinhas para me fazerem, assim, mexer o meu guarda-roupa mais ativamente. E vocês vão ver que eu acho que fiz ótimas compras. Então, na Primark, comprei aos pouquinhos, isto foi aos pinguinhas, porque não havia sempre a cor que eu queria, não havia sempre a numeração que eu queria. Então, conforme eu ia entrando, ia vendo e depois ia comprando. Então, foi assim. Comprei algumas no Colombo, outras em Sintra, no Alegro. É camelada bem elástica, de gola alta preta. São todas XS, para ficarem bem justinhas com os meus looks. E o fixo destas camisolas é que, como são tão justinhas e elásticas, dão para vestir por dentro de outras camisolas mais grossas e pesadas que eu tenho. Muito bom. E encontrei também o cinza claro. Decidi comprar cinza claro, também havia cinza escuro, eu também queria, mas já tinha aquela cachemira, então. É claro que preta e branca também já tem cachemira, mas vocês estão a perceber. Não queria demasiado iguais, porque parecem demasiado iguais. De longe, de perto, nota-se bem a diferença. Mas está aqui também uma camisola cinza, canelada, de gola alta. Esta aqui também é XS. Todas custaram 8 euros. Comprei uma nude, uma assim cor de pele. Eu acho que é super elegante. Então, uma pessoa vai andar básica, mas bonita, durante o inverno. Sempre que eu fizer um look, eu mostro no Instagram, no feed, no stories ou aqui em vídeo. Portanto, sigam, amores, sigam tudo. Subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também de seguir o Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição para vocês poderem clicar e seguir. E assim vocês veem sempre em direto os meus looks. Porque eu acho que já cheguei ao ponto de ter tudo o que eu preciso para fazer os looks que eu gosto e com os quais me sinto realmente eu mesma. E a última camisola é uma branquinha. Pronto. Branco e preto nunca é demais ter. Portanto, tenho de cachemira e tenho estas mais básicas e baratinhas. E depois estas cores eu não tinha. Nem tenho de cachemira, nem tenho outra coisa do tipo. Portanto, achei que fiz boas compras. Então, comprei 4 camisolas da Primark. 8 euros cada uma. Todas XS. Ok? E então, isto foi tudo camisolas. Gola alta, justas. Agora, vamos passar para outra peça de roupa. Comprei na Beska. Entrei lá sem intenção nenhuma. Se bem que, não vou dizer que estava 100% sem intenção nenhuma. Porque eu ia deitando o olho a calças pretas Mum Jeans. São calças que eu gosto, que eu uso. E eu gosto muito de preto, como já deu para perceber. E as calças Mum Jeans que eu comprei e que mostrei no último vídeo, vejam. Porque eu vesti e tudo, essas calças para vocês verem. Neste vídeo eu não vou experimentar a roupa porque é muito básica. E, enfim. Vocês depois veem nos looks. Mas eu ia sempre deitando o olho a calças pretas porque é uma cor então que eu gosto. E Mum Jeans é um corte de calça que eu acho que me favorece, que me fica bem. E que dá muito conforto no inverno. Então, encontrei na Beska. Estas calças aqui são tipo Mum Jeans. Mas elas são diferentes. Porque elas têm uns cortes aqui muito diferentes mesmo. Mas que são quase imperceptíveis. Então, elas parecem quase umas calças... Eu não sei explicar. Têm uns cortes diferentes. Mas são lisinhas. Aqui atrás têm uns bocinhos muito discretos. Têm, assim, a cintura bem subida, bem subida. Mas de um tipo que eu adoro. Que é, assim, com estes folhinhos e com este elástico. Então, são bem adaptáveis à cintura. Que é uma coisa que eu preciso. Porque lá está. Para as calças não ficarem bem na anca. Normalmente ficam muito largas na cintura. E estas calças não. As sentam na perfeição. E vinham com este cintinho de Napa. Que dá para tirar, claro. Mas eu gosto muito de Napa. Acho que tem a ver comigo também. Então, achei tudo muito interessante. Estas são a 36. São o número 36. E comprei por 16 euros. Estava em promoção. Acho que custavam que tenho uns 22 ou 25. Falei da Primark. Não mostrei tudo da Primark. Mas eu tenho aqui duas peças para vos mostrar. Que têm a ver com pijamas. Num vídeo qualquer. Eu mostrei alguns pijamas que eu mandei vir. Através do site de Showroom Privé. Da Oixo. E mostrei que eu tinha comprado um conjunto. Mas que esse conjunto tinha um tecido muito diferente entre si. Eu tinha comprado assim. Olhem. Tinha comprado uma camisa. Assim de uma flanela fininha. Branca e cinza. E tinha comprado umas calças. Com flores. Não são bem flores. É pintinhas. São flores? Não. São manchas. Tipo salmão. Assim um cinza claro. Meio esbraquiçado. E verde. E tinha comprado estas peças para condizerem. Entendem? Só que o tecido é muito diferente. Este tecido é bem mais quentinho. É uma flanela muito fininha. E este tecido é mais fresco. Então não ficava bem. Ficava bem a cor. Mas não ficava bem o tecido padrão. Além disso são para usar em momentos diferentes. Isto mais no inverno. Isto mais na estação. Então o que é que eu fiz? Fui à Primark. Fui a vários Primarkes na verdade. A de Braga não tinha nada. Já tinha ido anteriormente e não tinha nada. Nem tinha numerações que me agradassem. Que ficassem próximas sequer daquilo que eu uso. E depois entrei várias vezes na Primark em Lisboa. Até conseguir achar aquilo que eu queria. Então comprei esta parte de cima. Fininha. Olhem só. Eu vou abrir para vocês verem. Comprei esta parte de cima de pijama por 6 euros. Mas comprei esta então para vestir com as calças. Porque são assim mais parecidas agora. Não é? Porque isto é de manga comprida. Mas não é demasiado quente. Estava com as calças. Então acho que fica muito bem. Tem aqui as cores. Olhem só. Tem aqui as florinhas do mesmo tom. Olhem só. Acho que fica muito, muito bem o conjunto. E encontrei estas calças também na Primark. Que são de uma flanela. Olhem só que fica muito bem com isto. Acho que fica mesmo giro. É uma flanela que não é tão macia quanto o pijama do oixo. Mas é muito parecido. Porque é a flanela e é fininha também. Então já tenho outro conjuntinho. Primark oixo para usar. E estas calças são muito fofinhas. Muito giras. Estas são M. Ficam um bocadinho largas. Mas também o elástico é fácil de corrigir. Eu adoro estes padrões. Assim. Acho que faz lembrar muito o inverno e o natal. Se bem que a cor não é muito natalícia. Mas eu acho o máximo. Então, pijaminhos, amores. Também já encerrei a categoria de pijamas. Mas categoria roupa, categoria pijamas encerrada. Por isso, acho que estou contente com o meu roupeiro agora. E acho que não vou comprar mais nada nos próximos meses. Mas vocês vão ficar aí para ver se é verdade ou mentira. Para mim é verdade. Vamos ver o decorrer da situação. E eu conto-vos tudo. Passando agora para outras coisas fashion. Fiz uma comprinha na Parfá. Comprei uma mala. E eu vou-vos contar o porquê desta compra. Amores, é sério. Se vocês viram o vídeo em que eu faço a mala para ir para Lisboa. Eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição para vocês poderem ver. Nesse vídeo mostro também produtos terminados. Mas na primeira parte do vídeo faço a mala com vocês. Mostro o que eu escolhi. E conto-vos que só levo. Só levava uma mala para Lisboa. Porque era uma mala que ficava bem com tudo. E que era uma mala muito leve. E que era pequena. E na qual cabia tudo o que eu precisava. Essa mala, amores. É mesmo muito gira. Era uma bucket bag. Era tipo uma mala saco. Assim com um padrão muito invernal. Muito giro. Assim azul, preto e branco. Então ficava bem que realmente com todos os meus looks. Que são mais básicos e todos da mesma cor. Usei essa mala muito poucas vezes. Era uma mala que tinha vindo de um site oriental. Eu estava em Lisboa e a mala estava impecável, maravilhosa. Inteira. Incrível. E de repente, no prazo de 24 horas. Ela desfez-se. Eu não sei o que aconteceu. Vou postar aqui algumas imagens. Eu filmei para vocês. Eu deitei fora. Entretanto, já não vim com ela para vos mostrar. Portanto, filmei logo. A mala começou a destruir-se do nada. E eu tinha alguns eventos ainda para ir. Tinha de ir para Sintra, ter Colibi. Ainda estava a meio da viagem a Lisboa. Então, eu não podia andar com a mala destruída. Eu tinha de ter uma mala decente. O que é que aconteceu? Eu comecei a pesquisar. Pesquisei, queria uma mala envelope, uma mala que fosse pequena, no máximo média, mas onde coubesse tudo o que eu precisava. Câmara, necessidade para o alinhador, carteira. A minha carteira é da Prozis, aquela super pequenina. Portanto, ia caber em quase todas as malas, independentemente da mala que eu escolhesse. Além disso, eu queria que a mala fosse preta, porque é uma mala que eu não tenho. Eu não tenho malas pretas médias, que caibam coisas suficientes. As malas pretas que eu tenho são muito pequenas e com um detalhe extra, visto que os meus looks são muito básicos e muito aborrecidos às vezes, se pudesse ter assim um detalhe extra era o ideal. Então, depois de pesquisar na NETS, eu descobri uma mala envelope muito gira da Barfá, outra da Zara. Vi outras também muito interessantes, mas deixei até no Stories a foto dessas duas malas para vocês votarem. E, curiosamente, aquela que eu achava que era mais adequada para mim foi aquela que vocês mais escolheram através do Stories, mais votaram através do Stories e depois eu fui vê-la e comprei logo. Comprei logo porque ela deixou-me a babar. Depois ainda fui à procura da mala da Zara, só para ver ao vivo e fiz realmente uma boa escolha. Então, vou-vos mostrar. Comprei na Barfá esta mala aqui. Podem ver que ela é preta, é média. Não é pequena. É média. É uma mala envelope. Tem este detalhe aqui com outro material diferente, que não é uma napa preta. Então, isto acaba por dar uma beleza extra à mala. É assim, uma imitação de pele de cobra. Mas é assim, meia cinza, preta. Então, é muito giro. O feixe é prata e é assim. E porquê é que eu gostei tanto desta mala? É mala envelope? Tudo bem. Mas porquê é que ela me deixou tão a babar e tão surpreendida? Porque ela não é um envelope só. Ela não é uma mala envelope. Ela é duas malas envelope coladas. Ela deste lado tem outra mala. A sério, moço. É mesmo, literalmente, duas malas. Olhem só. Então, aqui atrás cabem as necessidades, sei lá, tudo. Aqui à frente cabem a câmera, cabem o telemóvel, cabem carteira. É incrível. É incrível. Então, a mala da Parfois é assim. Dois envelopes num só. Muitas divisões. Muita organização. E, ao mesmo tempo, é uma mala média. Hum, tem também perfeito. E tem esta gracinha. Não sei, ela era tudo o que eu precisava. Deu um jeitasse durante a viagem. E, claro, que desfiz-me logo da outra. E comecei a usar esta. Então, é assim. Acho que gostava de fazer mais uns furinhos para ela ficar um bocadinho mais justa. Mas, já lá, a tiracol fica muito bem. E, às vezes, é assim. Ela custou 26€, mas nunca fiquei tão feliz por gastar dinheiro numa mala. Amores. Claro que foi uma compra meia imprevisível porque eu não sabia que ia precisar de uma mala durante a viagem. Mas, fica contente. Porque, realmente, estava a fazer falta uma mala preta média. Vamos entrar agora em beleza e finalizar as compras para depois passarmos aos recebidos. Comprei no Wells dois produtinhos da Essence. Comprei um pó matificante. Este aqui, assim, olhem só. É bem baratinho. A embalagem é fraca. Até é um bocadinho arriscado de trazê-la em viagem. Mas, eu precisava mesmo de um pó compacto. O da Rimmel está destruído. Estou farta de o raspar e ele continua a ficar com aquelas coisas todas amassadas. Então, comprei este, que é o Pastel Beige. E comprei também este verniz porque eu achei maravilhoso. Olhem só esta cor, o brilho dele. Inacreditável. É claro que eu tenho um top coat também da Essence por cima. Mas, ele é lindo. E comprei este verniz porque eu gosto muito de usar verniz preto no inverno. Mas, eu dou por mim a repetir sempre o verniz preto. Então, este aqui acaba por parecer preto. Mas, ao mesmo tempo, com certas luzes, nota-se que é um roxo escuro ou um castanho arrocheado. Então, tem, assim, umas nuances diferentes e não é preto, preto. E também tenho outro verniz que é assim deste tipo, que é da Mary Kay. Que é um verniz azul escuro. Que se notem, há algumas luzes que é azul e noutras parece preto. Então, adoro. E eu estava mesmo a precisar de um verniz extra para não usar sempre o mesmo preto e o mesmo azul escuro. Então, adorei esta cor. Olhem só. Lindo, lindo de morrer. E esta cor aqui é o 28. I Got Rhythm. Enquanto eu estive em casa da minha prima Patrícia, ela deu-me alguns produtos que ela não usa. E um deles deu-me o mesmo jeito. Porque o meu Browdram da Maybelline acabou alguns dias antes de eu ir para Lisboa. E eu não tinha forma de corrigir as sobrancelhas. E foi muito engraçado. Porque eu ia mesmo comprar um Browdram outra vez. Nem que fosse no supermercado. Com preço mais caro. Porque eu costumo comprar na Maquilália ou no site Primor. E é bem mais barato do que no supermercado aqui. Mas pronto, eu ia ter de comprar porque eu não tinha mesmo nada para corrigir as sobrancelhas. E faz mesmo muita diferença. Até que a minha prima me disse que tinha um produto que não usava. Que é da Wink. E que é um lápis. Eu fiquei assim um bocado cética. E eu o lápis. Mas eu não costumo usar lápis. Já usei lápis. Mas foi há muito tempo. E sei lá. Eu estou mais habituada com a máscara da Rimmel própria para as sobrancelhas. Da Rimmel não. Da Maybelline. Própria para as sobrancelhas. E ela disse para experimentar antes de eu comprar. E eu experimentei. E não é que me apaixonei por isto. Muito mais prático do que o Browdrama. Porque com o Browdrama eu tinha que usar pincel. E com isto era um preciso pincel. Então é da Wink. E é na cor preta. Se não me engano. E isso também me assustou um bocadinho. Eu achava que não ia gostar. Que ia ficar muito forte. Mas não fica. Eu acho que é mesmo. Pure Black. Exatamente. Então é esta cor. E é então da Wink. E tem lápis de lado. E tem a escovinha do outro. Usei hoje. E fica lindo. Natural. E condiz muito bem com a minha cor de cabelo. E eu consigo só corrigir certos detalhes. Mas eu não passo isto em tudo. Entendem? Portanto só passo nas falhas. Esbato com o pincelzinho que vem. Uma escovinha que vem. E é mesmo muito prático. Rápido. E fica muito bonito. Ela também me deu este produto aqui da Fructis. Porque ela usa isto. Mas de outra gama. Que é para cabelos encaraculados. Já ela enganou-se. Comprou este para cabelos lisos. E é bem interessante. Diz que vai proteger do calor. Da chapa até 230 graus. E que protege do frizz. Etc. Hidrata. Dá brilho. Muita coisa. E eu gostei. Achei fixe. Pelo cheiro. Pelo pump. E pela proteção térmica que diz dar. Por isso eu vou começar a usar este. E vou encostar um bocadinho. O produto que eu ando a usar. Para secar o cabelo. E para alisar o cabelo da Novex. Eu vou encostar um bocadinho. E vou começar a usar mais este. Porque este é mais prático. Com pump. Cheira melhor. E tem características mais direcionadas. Ao alisamento. E à proteção térmica. Agora falando de recebidos. Em dois dos eventos. Que foram logo este sexta-feira. Recebi algumas coisinhas. Fui ao evento da Beleda. Para apresentarem novos produtos da gama Skin Food. Eles já tinham este produto. Que é tipo um best seller. Que é tipo um reparador para a pele. Para ser usado em áreas específicas da pele. Há pessoas que usam até para hidratar a pele. Do rosto em algumas áreas. Para usar até como máscara. Dizem que é muito bom. E então ele é bastante interessante mesmo. Eu gostei muito de conhecer. Porque nem sequer conhecia este. Que dizem ser o best seller da marca. Não conhecia. Então fiquei muito feliz por conhecer. Nutrição intensiva para cara e corpo. Muito interessante mesmo. E então a apresentação foi sobre estes novos produtos. Da linha Skin Food. Que é o Butter. Que eu ainda não abri. Mas é o único produto da linha que é totalmente vegan. Não tem cera da balha. Então é mesmo vegano. Para quem tem interesse. É interessante mesmo. Quem tem interesse é interessante. Claro. E outro produto que lançaram. Foi este reparador de lábios. Que tem muitas das características então. Do produto best seller. E dá para ser usado também em crianças e bebés. Visto que tem ingredientes naturais. E que não é para comer. Mas se for ingerido. Não é grave. Entendem? Então é muito interessante também este produto. No mesmo dia em que fui conhecer os produtos da Beleda. Fui a uma apresentação numa loja Ben Amor. Eu gosto muito da marca Ben Amor. Vocês sabem. Eu uso o creme Ben Amor para o rosto há muitos, muitos anos. Há mais de 5 anos. Para há uns 7 anos. E adoro. E quando me convidaram para uma apresentação pessoal. Assim. Eu a conhecer a marca junto de uma loja. E conhecer mais a história dos produtos. Conhecer as gamas. Fiquei muito feliz com o convite. E óbvio que eu fui. Com o maior gosto. E trouxe estes dois produtinhos. Que a Ben Amor me deu. Este produto aqui fui eu que escolhi. É o Gordíssimo. Mas a versão em Lução. E com Pump. Adoro produtos de Pump. Lução é assim. Aquele tipo de produto mais rápido de ser usado. E de rápida absorção. E o facto de ser o produto Gordíssimo. Dá hidratação extra à pele. Porque é o produto da Ben Amor. Com mais óleos. E com mais. Poder de hidratação e de reparação da pele. Então eu decidi que este seria o ideal para usar durante o inverno. E eu já experimentei. Obviamente. E ele absorve muito rápido. Tem um cheiro muito agradável. E é realmente fantástico. Não tenho nada a dizer. E também trouxe este produtinho avulso. Que eles cortam lá na loja. Que são os sabonetes. Que dá para cortar mesmo lá. Com uma faca grande. De bacalhau que eles têm. Muito giro. E então eu trouxe um sabonete com cheiro a jacarandá. Também podem comprar com a embalagem bonitinha. Mas na loja dá para comprar avulso. Então eu acho o máximo. E eu adoro o cheiro da gama jacarandá. É o melhor cheiro que existe. É aquela gama. A Mou de Paixão. Vocês podem comprar os produtos Ben Amor. Através do site deles. Eu já tenho site de vendas. Mas creio que é uma coisa recente. Porque nem eu sabia. E por isso vocês podem fazer as vossas compras lá no site. E não pagam os portos na primeira compra. Portanto aproveitem a primeira compra. Para comprarem já muita coisa. Para comprarem presentes para o Natal. E não pagam os portos. Aproveitem. E é isso amores. Estes foram as compras. Estes foram os recebidos recentes. Fiquei muito contente com a ida a Lisboa. Vocês podem ver através dos vlogs. Como é que foi por lá. Vejam. Vou deixar os dois vlogs que saíram aqui na descrição. E não se esqueçam também de passar no Instagram. Que eu vou deixar aqui o arroba para vocês seguirem. Para verem as fotos lindas que eu postei enquanto estive lá. E para verem também os looks que eu vou postando agora. Com as peças que eu comprei. E com as peças que eu tenho comprado. Passem pelo Instagram. Não se vão arrepender. Para ficarmos sempre juntinhos. Subscrevam para acompanharem os vlogs e não perderem nada. E para saberem se eu voltar a comprar coisas. Assim vocês ficam a saber tudo. Subscrevam. E é isso amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo.